Filó doceiro da terra, amores, deixa eu te contar, hoje é babado, hoje a receita é porreta maravilhosa para cuidarmos da saúde da Lilica Ripilica. Corre aqui, eu estou de roupão porque a hora que eu fazer aqui com vocês, eu vou correr lá e vou fazer o meu banho de assento porque a gente não deve trabalhar só com tratamento, mas também com prevenção. É, e olha só, a nossa Lilica Ripilica agradece. Olha só, eu já passei inúmeras receitas aqui de banho de assento, mas essa é mais poderosa ainda. Quanto mais a gente estuda, mais a gente faz, mais a gente prova a eficácia da receita dos produtos que são usados. Filó doceiro da terra, olha aqui o que eu tenho aqui no meu balcão como está. Você vai precisar de um litro de água quente, certo, que eu tenho aqui, um dente de alho amassado, uma colher de café de bicarbonato de sódio, duas colheres de sopa de vinagre de maçã orgânico, certo, uma colher de sopa de azeite extra virgem e uma colher de sopa de óleo de coco. Filó, por que que você vai usar todos esses ingredientes para fazer esse banho de assento? Olha só, a maioria das mulheres sofre com candidíase, mau cheiro, coceira, isso na maioria das vezes, preste atenção. Acaba afetando até o relacionamento do casal. Muitos parceiros não entendem isso que a mulher está sofrendo, coceira, mau cheiro, candidíase, enfim, aquela tragédia. Hoje vamos tratar esse incômodo com essa receita incrível. Nossa, Filó, entendeu por que dessa junção? Olha só, então aqui você amassa bem o dentinho de alho, certo, aqui a água já está quente, Pus um dentinho de alho bem amassado, uma colher de bicarbonato de sódio, duas colheres de sopa do vinagre de maçã, uma, duas, isso mesmo, uma colher de sopa de azeite extra virgem, e também vamos usar uma colher de sopa do óleo de coco. Filó, docer da terra, amores, vocês não têm noção desse remédio fantástico e natural. Filó, docer, aí amiga, aí é que rola a parte mais gostosa. Vai para o seu banheiro, eu vou fazer isso agora, porque trabalhamos com a prevenção e o tratamento, eu nunca tenho problema, graças ao meu bom Deus, com isso, mas porque eu também trabalho com a prevenção. Pegue, põe essa mistura em uma bacia, não tem que ser pelando para não queimar a vagina, porque senão tu vai me culpar e eu não tenho culpa. Sente, ligue lá no YouTube, no Coisas de Filó e fique ali 20 minutinhos. E aí você vai praticar o pompoarismo, você já ouviu falar? A ginástica abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha. Amor, nem te conto, 20 minutinhos ali. Olha, posso te falar uma coisa? Já no primeiro dia você sente uma diferença enorme. A coisa tá feia, tá ultrapassado, mas tá muito feio, muito feio mesmo. Em dois dias você já vai ver uma diferença incrível. Mas se ainda não solucionou, você faz aí sete dias seguidos, faz uma vez por dia. Amor, vai ser babado. Corre, se inscreva, deixa o like e compartilha, porque a receita que eu te contei hoje, amor, é porreta. É pra você divar por aí com a sua perseguida. Bye!